E aí galera, o outro vídeo de hoje é mais uma série mini-craft que eu sei que vocês gostam muito aqui no canal E hoje é turbelência amada, o mundo mini-craft de neve, tá caindo neve E aqui já é entrada, aqui vocês podem observar que tem uma varandinha muito top Mas eu vou caprichar mais na frente, eu vou colocar tipo umas plantas, eu vou dar um charme nessa frente Mas vai demorar um pouco, mas eu vou dar esse charme na frente Aqui a gente já entra, eu vou tirar isso aqui porque aqui tinha dois mando blancos, mas eu tirei Mas nada não, entrando aqui já tem um mando blanco fazendo a guarda daqui da frente Pra quem desobedecer a nossa pátria, né E ali você já observa que aqui é uma montanha dentro do castelo Mas essa montanha é oca e tá caindo neve, eu deixo já aberto de cima Tá caindo neve, fica aquela vibe muito top E uma aranha ali, né, eu não deixei ela, né, mando blanco E já entrando aqui, é oco Aí já tem sabe o que? Os quartos, as luzes aqui Aqui são os quartos, muito tops Aqui vocês estão escolhendo os olhos de água porque tem um riozinho aqui dentro Nessa parte aqui é a nossa sala Que tem um gato que ainda tá sem nome, né Tá sem nome, mas eu vou colocar o nome dele, vai participar aqui da série Aqui é onde o Papai Noel cai, nosso amado Papai Noel Aqui tem essas luzes de teto muito charmosas Mas eu vou caprichar, vou gravar um vídeo pra vocês Decorando o castelo depois desse, viu Aqui é esse canto aqui, tem uma lá de cima Que é a nossa parte de... De... Fetícios Aí aqui tá puro que eu vou decorar Aqui essa parte elétrica, fecha E abre Não sei se as vozes aqui estão fazendo, galera Eu disse que errei um bicho Aí aqui tá ca nevando, tem essa varandinha O outro lado eu não posso mostrar porque Eu vou gravar um vídeo muito legal porque Eu já sei o que tem lá, né, vocês não sabem Aí aqui eu fecho Fechado Aí eu vou descer Vou mostrar o outro lado de vocês Para aqui de negociar e descer Eu não consigo mais descer aqui certinho Mas agora eu desci Deixa eu subir o voar Aí nesse lado pra cá, gente Aqui o corpo estourou Aí eu coloquei esse laguinho lindo Deixa eu tirar essa aranha daqui da aranha Aí tem esse riozinho caindo de lá de cima Como cai neve Fica a coisa mais linda Eu tô destruindo tudo, né, galera? Não tem nada não Eu posso Aqui tava certinho Aqui pra dar um charme nesse riozinho Decorando o castelo Eu vou colocar umas plantinhas aqui de lado Pra ficar muito top Aqui o corpo estourou E ficou essa salinha que eu não sei o que fazer Vocês comentem aí embaixo O que a gente fazia O certo que eram tudo, gente Aqui é a frente de novo Aí a gente vem pra esse lado Tem a nossa amada cozinha Real Aí aqui dentro é o oco também Aí aqui vai ser a cozinha Eu vou decorar junto com vocês E hoje a gente fazia tipo uma cheminé Pra sair a fumar E aqui tem uma cheminé Que é onde aquilo que eu disse a vocês Deixa eu tirar esse erro aqui Essa aranha é chata aqui no canto Aqui é a porta da varandinha Que eu mostrei a vocês no começo Aí, gente, nevando Como fica a coisa mais linda Ela fica toda branquinha Tudo fica muito bonito nevando aqui Aqui tem outra parte Aqui já é outra porta Olha que lindo, gente Nevando Fica muito bonito Colocar aqui um dedo Vão ano blanco Não tomar chuva Neve Um cara de coisa Ai, gente Ainda vou gravar um vídeo Pra vocês decorando Por isso não tá tão bonito Assim Porque ainda tem decorar Vou colocar umas plantas Pra dar um charme aqui Vai ficar muito top Porque tá sem charme Tá bem simplesinho Aí aqui em cima Fica cheio de neve Fica muito bonito E aqui, gente O castelo tem o formato De um peixe gigante Não sei por que Eu construí dessa forma, né Aí aqui cai no neve Vai cair aqui no terraço Fica bem negocinho Aqui tem a quedinha d'água Que eu vou colocar Várias plantinhas aqui E vocês vão Várias plantinhas aqui Obrigado.